O Dia Nacional do Livro Infantil foi comemorado com muita festa pelos alunos do Colégio Diocesano de Coruatá. E aqui no auditório do Centro de Formação, eles deram o pontapé inicial da Bienal, que é um projeto de literatura infantil. Vale ressaltar que nesta data, 18 de abril, se lembra o nascimento de Monteiro Lobato, o pai da literatura infantil. Autor de grandes obras, como por exemplo, O Sítio do Picapó Amarelo, que ainda está na mente de todos nós. E hoje, eles fizeram uma grande festa para lançar esse projeto de literatura aqui do Colégio Diocesano. Porque hoje, 18 de abril, é o aniversário de um das pessoas que é considerada o pai da literatura infantil. O projeto tem coordenação da professora Ed Leuza, que junto com as suas colegas de turma, deram a essas crianças o conhecimento de quem foi Monteiro Lobato e de outros escritores da literatura infantil. Pois é, muito bom. Nós estamos, na verdade, com um projeto grande dentro da educação infantil e dos anos iniciais. Estamos iniciando hoje com essa Bienal, que é a nossa primeira, nossa primeira Bienal do Livro Infantil, com o público de primeiro ao quinto ano. Dia 24 tem mais, porque tem o Exposano Júnior, que é a exposição também do Livro Infantil, 24 e 26, Diocesano Sede e no Anexo, para celebrar o Livro Infantil. É muito importante para a nossa escola, para a nossa sociedade, para os pais, incentivar as crianças à leitura. Então, poderia ser um dia mais importante do que é o dia de hoje. Então, obrigada a toda a sociedade de Coruatá, obrigada à TV e a todos que contribuem para que as nossas crianças tenham saúde mental, física e espiritual. Conta pra mim, eu quero ser linda assim, conta pra mim, eu quero ser linda assim, menina bonita do laço de vida, como é que você fez pra ser assim?